Música Então me dê um espaço aí, meu bem Que eu vou provar que eu posso fazer bem Então não diga que eu não sou Pala, pepa, pa, 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 pa Pau, papi, papapê, papós Hoje, infelizmente, eu vou ter que falar na língua do pé Não sei nem porque eu tô falando essa língua aqui com vocês Porque hoje o vídeo é sobre a língua do pé Que eu vou ficar falando tudo na língua do pé Olha isso, meu Deus Tem, 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 pra vocês Mas tá tentando Tupi e tô tenta Que você botar pro pipo Pou, pipi, pê Pensar pro bêson Ele tá super sem pipo Pico, pepem Mano, é muita falta do que fazer, sabe? Muita falta do que fazer Pim, vou pê, papepepipo E puga, papepal Mas se eu pê, papepipo Já pê, pí, já pê, pipo Pim, pep E é só pimpapão, pimpapão Mas se eu pegar um grupo novo Vou pimpapo Ai, meu bem Pim, pipepepepaz Pei pra bepipão E pipipipopei Pompipipaz Pi, pipobepapapu Pum, pipepepabe Pim, pipipipip Pampapip Gente, não ligue É muita falta do que fazer, sabe? E poupau, papupipipo Gente, deixa eu explicar pra vocês Eu não sou maluco, tá bom? Só um pouco É porque há muito tempo atrás Pediram pra eu fazer um vídeo Falando na língua do P E agora eu resolvi fazer esse vídeo Porque eu não tenho nada pra fazer Não tenho ainda nada que ser assim Eu acho que esse HD é maluco, né? Só pode